Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 9 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos de 19 a 28. É preciso passar por muitos sofrimentos para entrar no reino. Hoje meditamos sobre o apedrejamento de Paulo, salvo por milagre, que com coragem imensa se levanta do chão e entra na mesma cidade que o apedrejou. Como bom pastor, depois disso, Paulo está mais preocupado em salvar seu grupinho de discípulos do que em salvar a sua vida. Cada um de nós hoje pode se perguntar, como é a minha atitude diante do sofrimento? Ele me derruba ou consigo ainda me preocupar com os irmãos? Dos Atos dos Apóstolos Chegaram, porém, de Antioquia e Icônio, alguns judeus que incitaram a multidão. Apedrejaram, pois, a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos se rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem anunciado a boa nova naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos. Exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, É necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada igreja e, com orações e jejuns, os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Piscídia, chegaram à Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído. Entregue-se à graça de Deus para o trabalho que havia realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram tudo o que Deus fizera por meio deles e como Deus havia aberto a porta da fé para os pagãos. Passaram, pois, algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor Graças a Deus Neste mês de maio, acompanhamos as peripécias evangelizadoras de São Paulo e São Barnabé. Lembramos que São Paulo fez quatro grandes viagens missionárias, percorrendo mais de 15 mil quilômetros a pé ou de navio incansavelmente. Hoje, a liturgia nos apresenta um fato repentino e perigoso, imprevisível, acontecido em uma pequena cidade chamada Listra, onde Paulo se encontra com a morte cara a cara. Apedrejam Paulo e o arrastam para fora da cidade, achando morto. O que aconteceu a Santo Estevão, hoje acontece a Paulo. Mas Deus o salva, porque precisa que ele continue a sua missão evangelizadora destemidamente. Paulo não para nem diante das pedradas. Enquanto todos o acham morto, ele se levanta e entra de novo na cidade que acabou de apedrejá-lo. Quanta coragem! Qualquer pessoa teria fugido para longe, mas ele não tem medo de continuar a sua obra. Exortava os discípulos a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. O único interesse de Paulo e Barnabé é evangelizar, organizar bem as comunidades, colocar presbíteros, ou seja, responsáveis, coordenadores para cada uma delas. Pense um pouco. Não somente Paulo voltou para a cidade que o havia apedrejado, mas no dia seguinte ele e Barnabé partiram para anunciar o evangelho em Derbe. Qualquer um de nós teria procurado um pronto-socorro. No final das contas, são pedras e não rosas que lhe laçaram contra. Mas não termina aqui. Concluído o trabalho pastoral em Derbe, Paulo e Barnabé nos ensinam que a nossa coragem, o nosso entusiasmo, e a nossa vontade de trabalhar, estão atrelados ao amor que temos para Jesus, não às pedradas. Quem olha para Jesus não tem tempo de olhar para seus machucados. Qual era o segredo de Paulo? Sem dúvida a sua intimidade com Jesus. Para mim, viver é Cristo e morrer é um ganho. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Colocando Jesus como centro da vida, todo o restante fica para trás. Vale a pena se interrogar. Qual é a causa da minha fraqueza? Não será o fato que eu fico contemplando mais as minhas chagas do que as chagas de Jesus Cristo? Digo que o amo e sucumbo à primeira alfinetada que recebo por causa dele. Irmãos, precisamos entender que é preciso passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Então não escolha os sofrimentos, mas os acolha como o dom precioso de Deus para te treinar, para que a tua escolha por Jesus se torne verdadeira e não um conto de fadas. A vida de São Paulo é uma luz para nós. Trazemos este tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que este poder imenso, este poder extraordinário, vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos em apuros, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos, somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus também se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vocês. Tudo isso é por causa de vós, para que a graça, tendo aumentado num maior número de pessoas, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso físico vai se arruinando, o nosso interior, pelo contrário, vai se renovando dia após dia. Com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. Precisamos colocar bem na nossa cabeça, no nosso coração, que não é possível ser de Deus sem sofrer. Não é possível evangelizar sem derramamento de sangue. Não é possível construir o reino de Deus e pensar que o inimigo nos deixa em paz. Os sofrimentos e as adversidades fazem parte integrante de uma vida cristã autêntica. Se faltar dor e sofrimento, significa que estamos no caminho errado. Significa que não estamos fazendo nada de bom, que incomoda o diabo. E assim ele nos deixa em paz, porque somos inócuos, somos ineficientes. Mas quem ama, quem evangeliza, paga com o seu sangue o preço do seu amor a Jesus. Vamos agora, irmãos, ler novamente a palavra que Deus hoje nos doa, para entender bem o que Deus quer de nós. Chegaram, porém, de Antioquia e Icônio, alguns judeus que incitaram a multidão. Apedrejaram, pois, a Paulo, e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas enquanto os discípulos se rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem anunciado a boa nova naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Lístra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos. Exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes, é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada igreja, e com orações e jejuns, os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Piscídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge, e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído. Entregue-se à graça de Deus para o trabalho que havia realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram tudo o que Deus fizera por meio deles, e como Deus havia aberto a porta da fé para os pagãos. Passaram, pois, algum tempo com os discípulos. Vamos, neste momento, anotar as frases que mais mexem no nosso coração. Música 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 Estamos prontos agora para escolher o nosso coração. Nosso propósito, que nos ajudará a praticar a palavra. Música 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 Vamos refletir mais um pouco de qual forma concreta podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Música 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 na fé. Paz e alegria a todos. Continuar um caminho para evangelizar. Paz e alegria a todos. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais de ter. É a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar de que vale minha fé tanto guardar. Se perseguido a que eu não for sinceramente um cristão não sou. a tua glória quero conhecer viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo morrer pra mim é ganho não há outra questão quando se é cristão não se para de lutar triunfarei sobre o mal conquistarei troféus não há outra questão quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu até chegar ao céu se os bons combates se os bons combates eu não combater minha coroa não conquistarei se minha carreira eu não completar de que vale minha fé tanto guardar se perseguido a que eu não for sinceramente um cristão não sou a tua glória a tua glória quero conhecer viver a experiência de sobreviver viver pra mim é Cristo morrer pra mim é ganho não há outra questão quando se é cristão não se para de lutar triunfarei sobre o mal conquistarei troféus não há outra questão quando se é cristão não se para de lutar se calarem o som da minha voz em silêncio estarei a orar se numa prisão me colocar eu vou te adorar se minha família me trair eu vou sonhar com Deus viver seus danos isso é parte de uma carreira de cristão viver pra mim é Cristo morrer pra mim é ganho não há outra questão quando se é cristão não se para de lutar triunfarei triunfarei não há outra questão quando se é cristão não se para de lutar até chegar ao céu não há outra questão não há outra questão não há outra coisa Amém.